Salve, salve, rapaziada! Acabou agora há pouco aí, Internacional 1 Palmeiras 2, nessa quinta-feira fria. Eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo, cara, tá fazendo uns... Na parte da manhã tava aí cerca de uns 8 graus, agora a noite tá frio pra cacete, deve tá uns 9 graus por aí. No dia a dia você tomar uma sopinha, tomar um vinho com a sua senhora, apreciar uma noite boa e comemorar essa vitória que, olha só, além de ser importantíssima, ela meio que caiu do céu, né? Porque o Palmeiras tem o dom de tornar tudo mais difícil, né? O Palmeiras muitas vezes é o seu pior inimigo e no jogo de hoje não foi muito diferente. Queria só começar essa análise de hoje dizendo que assim, né? A gente fez uma live agora de pós-jogo, acabou, tem uns minutos. Tem muita gente que é maldosa, né, mano? Que gosta de distorcer o que você fala, que gosta de querer deslegitimizar o que você fala. Porque eu venho falando na semana que a vitória contra o América e contra o Bahia foram boas, foram raçudas e tudo mais, só que o Palmeiras precisava mostrar uma certa constância, precisava equilibrar um pouco mais as coisas, precisava ser um time mais... Precisava mostrar um pouquinho mais e ser mais tranquilinho dentro dos jogos pra realmente ser um postulante ao título. E que eu disse que por mais que a fase do Inter fosse ruim, seria um jogo difícil, seria um jogo complicado, justamente porque o Palmeiras alterna demais os momentos dentro do jogo. E aí tem a gente falando aqui, ah, Donati, você falou que ia perder pro Inter. Não, não falei isso, meu irmão. Inclusive, eu lanço um desafio. Procure nas últimas lives ou nos últimos vídeos, eu dizendo que o Palmeiras ia perder do Inter. Procura. Eu duvido o que você ache. Se você achar, eu te mando cinco camisas minhas aqui da minha coleção, deixa você escolher, você leva cinco pra sua casa, beleza? Pois bem, o Palmeiras entrou hoje um pouquinho diferente na sua escalação, numa mudança que o Abel fez que eu achei muito positiva, que foi tirar o Vitor Luiz e colocar o Renan na esquerda. O Renan que já tinha jogado na base até como lateral. O Vitor Luiz não tava jogando bem, não tava entregando nada, a torcida já tava ficando meio pistola, então o Abel viu bem e fez essa mudança. Eu acho que ele precisa começar a olhar agora um pouco mais pra lateral direita e colocar o menino, porque eu nem acho que o Marcos Rocha foi mal hoje, tá? Não acho mesmo. Só que se todo jogo o Abel tira o Marcos Rocha pra colocar o menino, por que não colocar o menino desde o começo, né? Então esse é um pensamento que eu tenho aí. Que o Abel já podia ter testado. Fora isso, a escalação acho que tava ok. E os primeiros 30 minutos do Palmeiras, inclusive, foram muito bons. O Palmeiras entrou jogando bola, dominou o jogo, um Inter meio apático, meio sem conseguir ligar as jogadas aí, meio sem conseguir fazer nada. E o Palmeiras aproveitou isso, abriu o placar com o Deverson. Poderia ter tido até uma sorte melhor aí. Mas chegou, na verdade, até o segundo gol com o Breno Lopes. Tava impedido. E aí, depois ali dos 15, eu achei que o Inter melhorou. Até porque, porra, tá jogando em casa, tá numa situação desconfortável na tabela. Precisava jogar. Aí começou a jogar, teve uns 15 minutos melhores aí o Inter. E aí, no intervalo, veio uma mudança que a gente questiona muito, né? O Breno Lopes provavelmente sentiu. Eu não vi a coletiva do Abel, mas o Abel, ele teria que ser louco pra tirar o Breno Lopes naquele momento. Ele era um dos principais jogadores do Palmeiras, né? Então, ele tirou o Breno pra colocar o Vitor Luiz. Por mais que o Breno tivesse sentido alguma coisa, eu não entendo por que não colocar o Wesley. Manter o time da mesma forma que vinha jogando, só que você tira o Breno e põe o Wesley. Não, ele tirou o Breno, colocou o Vitor Luiz, o Palmeiras passou a jogar com três zagueiros, dois alas ali, e o Veiga meio que fazendo uma função de segundo atacante ao lado do Deverson. O Palmeiras ainda teve as melhores chances, mas foram pelo menos aí uns 15 minutos de superioridade do Inter. A gente teve uma chance de bola parada com o Kusevich, teve uma chance claríssima com o Veiga, mas o Inter tava tomando a iniciativa, o Inter tava tomando conta do jogo, o jogo aumentando o volume, e parecia meio óbvio que o Palmeiras ia tomar um gol de algum jeito. Acabou tomando da pior forma possível, o penalti do Kusevich. Essa regra que a... Os caras parecem que mexem na regra do futebol, não pra ajudar, mas pra piorar, né? Então, a gente... É difícil até de explicar. A última atualização que eu tive, a última coisa que eu vi, a última coisa que eu li, é que assim, se é uma chance clara e manifesta de gol, você pode expulsar o zagueiro. Caso contrário, não, porque você vai estar punindo o time múltiplas vezes. Eu não achei que era uma chance clara e manifesta de gol, eu não achei que o cartão vermelho pro Kusevich foi justo. Mas alguém precisa chegar no ouvido do Kusevich e dizer, Kusevich é lo aresiste. É lo aresiste, Kusevich. Porque assim, num jogo ele tenta dar um peixinho e cutucar a bola com a mão. No outro ele tenta dar um empurrãozinho discreto dentro da área no atacante adversário. Kusevich tem vargo. Qualquer coisa que você fizer, meu filho, os caras vão molhar. Eu nem acho que o empurrão do Kusevich foi suficiente pra derrubar o cara dentro da área e tudo mais. Só que quando você ver a imagem, ainda mais em câmera lenta, você vai ver a mãozinha dele fazendo isso aqui, ó. E aí, como é que você vai brigar contra a imagem? O pênalti foi, claro, assintoso e muito bem marcado. Porém, eu discordo do cartão vermelho. Discordo muito mais também do juiz nem ter ido olhar o lance do Deverson. Porque havia uma suspeita de impedimento, não estava, e o goleiro acaba trombando só com o Deverson. Foi marcado um pênalti assim. Se eu não me engano, foi contra a França, o Loris que fez esse pênalti, o goleiro lá da França. Foi basicamente o mesmo lance. Foi marcado o pênalti. Então, assim, o juiz nem ir ao VAR ver me parece um erro muito grande. Enfim, o Palmeiras teve um prejuízo muito grande. Perdeu ali o Kusevich, o Abel colocou Felipe Melo, o Danilo Barbosa. Foi modificando o time para tentar arrumar a casa ali. E aí apareceu um jogador que até aquele momento não estava tão bem, que era o Veiga. Eu não achei a partida do Veiga boa, mas a partir do momento que o Kusevich foi expulso, ele começou a chamar um pouquinho mais a responsabilidade, ele começou a entrar um pouco mais no jogo e do lado do Danilo, que para mim foi o melhor da partida, começou de repente a dar uma esperança para o Palmeiras, porque a gente perdeu os nossos homens de velocidade, não tinha mais. Então, a impressão que dava é que assim, se fosse sair um gol ou seria de bola parada ou seria, sei lá, num eventual pênalti ou qualquer coisa do tipo. Jogando não parecia que esse gol ia sair, até que esses jogadores começaram a participar um pouco mais e os contra-ataques apareceram. Inclusive, o Deverson teve um contra-ataque justamente do Veiga para o Danilo, do Danilo para o Deverson, ele deu um carrinho ali meio superstar soccer, não entendia o que ele fez, perdeu. E aí, o lance do Danilo, cara, é muito engraçado, porque eu acho que assim, todo palmeirense, na hora que o Danilo chutou aquela bola, xingou o Danilo, porque ele errou completamente o chute, cara, ele pegou embaixo da bola, tipo, pé de foice, assim, a bola subiu, acabou sendo uma cavadinha. O próprio Danilo Barbosa, que deu o passe para o Danilo, ele não acreditou que foi gol, assim, então, eu, a partir do momento que o Danilo chutou, falei, cara, que porra é essa? Quando eu vi, foi que foi gol? Cara, então assim, acabou sendo um jogo que trouxe uma vitória gigante, até porque o Palmeiras estava aí há cinco anos sem vencer no Beira Rio, e eu acredito que o Inter, eu não sei qual vai ser o campeonato do Inter, eu acho que está muito abaixo da expectativa, o Inter, talvez não seja um dos candidatos ao título, mas também não é para brigar na parte de baixo, então talvez com a guia, o Inter até melhore um pouco, suba aí, aos poucos, na classificação, só que eu tenho certeza que o Inter vai tirar muito ponto de adversários, então o empate para mim já estava legal, ainda mais com o Ceviche expulso, a vitória ela chega de uma maneira realmente espetacular, só que assim, eu acho que hoje a nossa estratégia e as mudanças do Abel, principalmente tirar o Breno e colocar o Victor Luiz, foram ruins, porque o Palmeiras em algum momento do jogo ele se recusou a jogar, ele se retrancou lá atrás e esperou, esperou, aí eu acho que você chama muito o adversário, você aumenta a possibilidade do adversário te agredir e invariavelmente achar um gol, então é, mano, uma vitória gigante, uma vitória ótima, inclusive estamos muito bem obrigados no campeonato, esse jogo para mim era um jogo chave e a gente botou com três pontos, está lindo, mas o Abel não é um cara teimoso, hoje eu coloco essa quase vitória que escapou na conta do Abel, porque assim, ele não é teimoso, o que não dá certo ele mexe, então eu espero que ele reveja essas estratégias de recuar tanto e tentar fazer o time ser um pouquinho mais constante, eu acho que rapaziada, a partir do momento que o Pômeras encontrar o equilíbrio dentro do jogo, cara, aí a gente vai entrar de cabeça nesse campeonato e aí eu acho que é possível você acumular uma série de vitórias aí e realmente entrar na disputa como um franco candidato ao título, porque assim, o nosso elenco tem seus problemas, os reforços não vieram, mas assim, ele ainda vai melhorar um pouquinho com a volta dos selecionáveis, com a volta do Dudu, que amanhã já está de volta aos treinos, o Palmeiras inclusive tenta antecipar até a liberação do Dudu, então eu imagino que esse time ainda deva melhorar um pouquinho, o que precisa só equilibrar é um pouco da atuação dentro dos 90 minutos, ser um time um pouco mais constante, a partir do momento que o Palmeiras achar esse equilíbrio, eu acredito que seja possível até achar até um treinador inteligente, que não é teimoso, que eu tenho certeza que vai rever essas coisas e vai mudar, a gente realmente vai estar aí muito bem e dentro do Campeonato Brasileiro eu acho que a gente pode sonhar com alguma coisa melhor, a liberta eu prefiro esperar um pouco mais para ver como a gente vai chegar lá, tem alguns dias até o jogo, é uma liberta difícil, não é uma chave muito difícil, então eu prefiro ter um pouquinho mais de cautela, analisar um pouco com mais de calma para trazer minha opinião e não ficar falando de orelhado, beleza? Mas é isso, eu quero saber a sua opinião também e falar aí quem foi o melhor do jogo, quem foi o pior, eu queria só inclusive, vamos lá, o melhor do jogo para mim foi o Danilo, com menção honrosa ao Breno Lopes e ao Daverson, que não é técnico, é xarope da cabeça, mas é muito raçudo, é oportunista e está aí fazendo seus golzinhos, então uma menção honrosa a esses dois jogadores, mas para mim o Danilo foi o melhor, e o pior, bicho, não tem como, o Kusevich, ele fez um jogo estranho contra o Bahia e fez um jogo estranho hoje de novo, também gostaria de um pouco mais de tempo, porque eu criticava o pessoal que dizia que o Kusevich, nossa, mas tem que pôr para jogar, porque o Kusevich, Kusevich, mas ninguém viu nada, como assim tem que pôr para jogar, como assim o Kusevich é um monstro, se ninguém viu nada dele ainda, mas também acho que ele não seja essa perna toda, então um pouquinho mais de tempo para analisar o jogador, acho que é benéfico para todos, para a gente não errar, beleza, eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, eu sempre estou lendo aí, e é isso, vamos embora, um abraço, estamos juntos, amanhã tem React, aí na TV Alviverde, Batata gravou lá com o Pepe, e é nóis, estamos juntos, valeu, abraço.